E fala galera, estamos de volta aí no canal com a série de Julio 16-bits, cara, eu gravei o último jogo de Super Nintendo e estamos de volta aí com o jogo de Mega Drive, cara, a gente tá no Street of Rage, Street of Rage 2, cara, tem vídeo no meu canal Street of Rage 1, eu não consegui terminar a série de jogar na terceira área dele porque o cartucho deu um problema, mas eu vou desenrolar outro, nem que eu pegue pro emulador mesmo, o emulador de bot, e a gente vai tentar terminar isso ainda, só que não é minha meta agora. Então, vamos ver agora com o joguinho de Street of Rage 2, cara, estão na série de Julio 16-bits, e você que tá vendo aí a cara de perder esse maldito aí, deve ser o chapim final, né, já se inscreve no meu canal, já ativa as notificações, deixe o joinha na internet, compartilha e comenta, não deixe de compartilhar e comentar, vamos começar aí o jogo. É o duelo, não, vamos em opções, a tela principal bem simples, né, normal isso, mas não quer dizer que o jogo seja ruim, 3, 1, 5, né, que eu acho que vai continuar aí. O jogo é muito bom, Street of Rage, acho que 1, 2 e 3, eu tenho os 3 aqui, estão muito bons, e vamos começar aí a brincadeira. Se inscreva no YouTube, e se inscreva na Rumble também, cara, eu tô na Rumble, sou só mais um YouTube separado com uma Santa Gordona só, e galera, não deixe de voltar, vamos ver aqui. Não, a gente jogou com um action no mundo, vamos jogar com esse skatista aqui, skate não, patinete, né, o nome dele é skate, mas é de patins. Não deixe de se inscrever lá na Rumble também, e me siga no Instagram, cara, me siga no Instagram, por quê? Bate, rebate, pula, pula também, tá, beleza. Então, ah não, não, vai, é que dá a especial. Então me siga lá no Instagram, por quê? Tá tendo uma enquete lá no meu stories, tá, não deixe de botar lá no game que vai entrar agora na série Jogando até Zerar. Tá, a gente concluiu o sonho que é a Rumble, pra mais ter, existem, e galera, a galera tá botando lá, vamos botar lá também, entra lá no meu story, no Instagram, sou só mais um clima, tudo separado com uma Santa Gordona só, e você vai me achar lá, tá. Se você vai procurar o Vigo Reis, também precisa me achar, o Vigo Reis, tá, é meu nome, vamos nessa. Viu? Alvos Reis, vamos nessa. Cara, eu gosto muito de jogar com esse canequinho aqui, cara, desde a época que eu era pequenininho. Esse cara de patina aqui é muito bom. Aqui, cara, esse jogo aqui, o moleque deve ser criança, cara, do ele sem, sei lá, mexendo com o Paca, tá errado, tá errado. Os caras querem bater nele, sabe se depender, então, pega um cano aqui, então, PVC, de pera mesmo, né. O que é isso, moleque? Ah, é que espetou com a Paca, papá. Vamos aí, soco na nuca. O jogo de Beating Up. Adoro o jogo de Beating Up. Também, acho, se não me engano, trazido dos flippers, uma versão, se não for dos flippers, se for só de Mega, eu não lembro agora se, mas eu acho que tem flipper também, se não me engano, tá, não tô dando certeza. Mas, cara, a versão de Mega, não foi só de Mega, né, do Mega Drive é muito bom. O jogo flui legal, você acerta bem os inimigos, né. Porque tem, 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 boa, tem, tem, tem jogo de Beating Up que você mira no inimigo e não acerta de jeito nenhum, cara. Dá bug no jogo, sei lá o que já acontece. Você, você tá em frente a ele, mas você soca, 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 às vezes não acerta no momento que eu vou. É horrível, esse aqui não, esse aqui é show de bola. Se eu puder ver com ele está em frente a ele. Só fazer uma carrye. Não tem que te Schola Schola. Você compra uma há um do이트. Você é True Eta que é isso mesmo. E aí, moleque, vem, 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 vem com a porrada comigo. Temos uma seleção de quatro personagens, que vocês viram lá. Cada um com suas habilidades com um ponto mais diferente que o outro. Um tem mais velocidade, o outro tem mais força, o outro tem mais agilidade. Electra deve dar choque, essa mulher. Deve dar choque, com certeza. Boa! Não sei se estão me escutando direitinho, estão me escutando bem. Dá um feedback aí. E você, gosta de jogar com quem no Street of Rage 2? Deixe nos comentários aí, faz um breve comentário. Eu gosto do Axel, eu gosto desse skate aí que você tá jogando. Eu gosto da menininha. Ah, tá maluco. O cara é gigante. O Jaws Neg. O Jaws Neg. Opa! O Midinho aqui. Eu crente que tinha pé, mas ele não me pegou. O cara é Karateca, mano. Pela faixinha que ele usa ali, faixa preta. Aquele não é tão ágil quanto a mim. Não é tão ágil quanto o meu. O que é isso? Aí, garoto. Pô, até que foi fácil. Não foi difícil passar dele, não. Provavelmente esse é o primeiro chefe, né? E o stage 1, clear. Stage 1, clear. Vamos para o próximo. Stage 2, start. Eu tenho vídeo no canal, se não me engano, do stage 1 para Master, cara. Também é show de bola, cara. Dentro das limitações do Master System e 8 bits, né? Mas também tem um console muito cobiçado, cara. Na época, pela galerinha. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a Tectoy teve a... Também... Tectoy também... Tectoy também... Ela se... Foi também... Uma das primórdias aí do Mega Drive aí, né? Ajudou bastante o Mega Drive aí na divulgação, na venda. Tem jogos também brasileiros aí da Tectoy. Que é o Mega Drive também, mas o Master System acho que foi o... Foi o que a Tectoy mais... Priorizou na época, né? Antes do Mega. Jogos do Master System... E o próprio console do Master System... Foi muito divulgado aqui, graças ao Tectoy. E aí... Atropelou, cara. Me tirei da moto agora. Porradão. Tem um pouco mais. Vamos pegar... Não dá pra pegar aquela maçã. Isso. Tem umas... Três barras de ouro ali. Mas tomei um sopão aqui do... ...Motoqueiro. Um pouco mais. caraca, me deu um combo aqui caraca, o que eu tomei na cabeça, outra vez agora quem vai tomar ele ele não aceitou, recuperando energia, que vacilo tomara que a frutinha não suma ele é muito ágil mas o alcance dele é muito curto cara, porque ele é pequenininho então o soco, o chute dele é muito curto tem que se aproximar muito com o inimigo pra poder acertar e aí 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 o e aí e aí o meu vídeo até o final, já se inscreve no meu canal ativa o sininho de notificações deixa aquele joinha, frenético aí, compartilha e comenta, ajuda o Game Carioca, porque se você é um game assim como eu, já vem comigo beleza? Então sempre em frente, eu ajudo o papai está lá em cima, a gente quer na nossa parte aqui e eu sou só mais um gamer, se você é também, como eu falei já, já vem comigo se inscreve no canal, deixa aqui o meu vídeo não tem muito vídeo pra você ver aí que eu tô contando aí, desde há um ano que eu gravo aí os vídeos toda semana eu gravo 5, 6 vídeos então vem aí, tem bastante conteúdo pra vocês verem de jogos aí, das notícias quantos joguinhos clássicos, antigos 80, tem até Atari 2600, então dá uma pesquisa no meu canal aí, verifica aí os vídeos que tem, se você gostar, tá? sem compromisso, se inscreva no meu canal, valeu? Show de bola tamo junto aí, se você quiser aí, deixa no feedback aí, eu quero mais Street of Pride 2 valeu? Fui!